Agropecuária do Mané, você sabe, toda vez que a gente entra na sua telinha, vem promoção bacana pra vocês. Hoje a gente vai falar de várias promoções e quero começar falando sobre essa ração, que ela é fantástica, é da Origins, Clés, e também tá com promoção. Você levando 15 quilos, você ganha mais um quilo. E fora isso, de R$ 144,90, ele sai R$ 129,90. E o de 20 quilos vai sair R$ 192,00, tá? Aí, lembrando que além de você ganhar desconto, além de você ganhar um quilo a mais, você leva esse balde aqui pra ajudar. Olha só que bacana! E sem falar também, né, que a qualidade dessa ração é fantástica. Com certeza, ela é super palatável, o seu cão vai adorar. Então, olha, uma super promoção pra você, começando aqui na Agropecuária do Mané, mas não acabou não, tem mais, eu vou mostrar pra vocês. Ração pra gatos também tem, olha, de qualidade também. Golden Gatos, gente, tá na terceira geração, nova fórmula, 110% de satisfação. O seu gato vai adorar, tá? Pra gatos castrados, sabor frango. Olha o preço aqui, mostra. De R$ 169,90 por R$ 149,90. Eu falo que é produto preço, qualidade na Agropecuária do Mané. Vem comigo que tem muito mais pra vocês. Gente, nosso hiver não parece mais um verão, né? A gente usa piscina, não tem jeito. Porque esse calor que vem fazendo aqui em Piracicaba, então você aproveita. Já compra um cloro em promoção, cloro de qualidade, que eu vou mostrar pra você da Genco. Ele é 3 em 1. É desinfetante, clarificante e áudio estático. Gente, o preço dele é ótimo. De R$ 259,90 por R$ 239,90. Você tem que aproveitar só aqui na Agropecuária do Mané. Ah, mas achei preço melhor. Achou? Então, vem. Traz pra cá, porque eles cobrem oferta. Eles garantem o menor preço do mercado. Então, não perca tempo. Tá procurando cloro? É aqui na Agropecuária do Mané. E além de todas as promoções aqui da Agropecuária do Mané, você gastando R$ 199,90 em qualquer loja. Você pode escolher um desses três presentes pra você. Olha que bacana, né? Tem um planner pra você se organizar. Super bacana aqui. Você pode até organizar o remédio do seu. Ou até pro seu dia a dia, né? Esse daqui também é um potinho que você pode estar colocando água e a ração, tanto do gato como do cachorro. E esse aqui eu achei super interessante, porque você pode estar pegando a ração e ele, além disso, você fecha aí o saco da ração. Tanto de cão como de gato. Então, tá aí, gente. Um super presente da Agropecuária do Mané pra você que tá sempre com a gente nesse montão de ofertas que a gente mostra toda semana pra você, pro seu pet. Um super presente, a partir de R$ 199,90, você pode estar escolhendo um super presente aqui da Agropecuária do Mané.